A CIDADE NO BRASIL Quem foi que mandou um blues? Quem foi? Quem foi que mandou um blues? Quem foi que mandou um blues? Quem foi? Um ventre louco de uma mulher Pogo de amor, cana, carboira, tabaco, cantinha, café Fumeiro da pia na placenta do Gênesis ao sol Quem foi que mandou um blues? Quem foi? Quem mandou um blues? Quem foi? As tripas que o pôr, da sabana africana O barulho achou que você tem muito bem na cabeça de Deus Lá tava assim enferrujada de tudo que ficou pra trás Lá tava assim enferrujada do amor que você perdeu Quem foi que mandou um blues? Quem foi que mandou um blues? Quem foi? Quem foi que mandou um blues? Quem foi que mandou um blues? Quem foi? Quem foi que mandou um blues? Quem foi que mandou um blues? Quem foi? As tripas do corpo na sabana africana O barco de chuva dos filhos que vem na cabeça de Deus A tabazinha foi mojada de canto que ficou atrás A tabazinha foi mojada do amor que você perdeu Quem foi? Quem mandou o blues? Quem foi? O ventre louco de uma mulher Poco o trampo, anda, capo, olho, tabaco, migotinho e café Juntei um sonho, hoje, hoje, eu tô na alimentação Quem foi? Quem inventou o blues? Quem foi? Quem inventou o blues? Quem foi? Quem foi? Quem inventou o blues? Quem foi? Quem inventou o blues? Quem inventou o blues? Quem foi? Quem inventou o blues? Quem inventou o blues? Tchau, tchau. Tchau, tchau.